Bicho, eu escafraço. Tá ridículo, mulher. Bicho, se tu não fosse o que era hoje, tu queria ser o quê? Ah, mulherzinha, eu queria ser uma vassoura. É, uma vassoura. Sai varrendo o lixo no meio da rua. É, mas pelo menos eu andava com o pau na bunda direto. Verdade. Então, mulher, queria ser o quê? Eu queria ser uma ambulância. Para, coisa pobre pra quê? Imagina eu, toda de branco, com a rosinha vermelha na cabeça, os homens entrando dentro de mim e eu saindo gritando pela rua. A galera fica me perguntando como é que eu tenho um iPhone. Ó, um relógio de ouro, roupa de marca, dinheiro na carteira, cartão de crédito. Não é moleza não, meu amigo. Arrasta pra cima aí. Me acordei agora, vice. Vem trazer meu café, chega. Tô doido pra comer uma frutinha hoje. Ai... Mãe, aqui a Gerriã e minha nova namorada. Nossa, eu tinha corrigido ela, não? É, irmão, mãe. Eu trago a minha namorada aqui na moral pra mãe conhecer ela. Eu gosto muito dela, mas fala um negócio desse, mãe. Fala, amor, o que eu tô falando é com ela. Oi, amor. Oi, meu amor. Olha, deixa eu te falar. Hoje à noite você vai usar essa boquinha como nunca. E o que que a minha filha fez com a boca dela? Ela não... Ela não dispossou, não. Ela não falou nada disso. É porque hoje é a noite do karaokê.